Oi pessoal, tudo bom? Então hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas do mês de maio. O maio já está no finzinho, então eu já vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz este mês. Eu não sei nem por onde começar. Eu vou começar pelas roupas, que é mais fácil. Depois tem as comprinhas da 25 de março e por último eu vou mostrar as coisas que eu comprei na Santa Efigênia que é pra me ajudar a fazer os vídeos e tudo mais, que muita gente me pede. Então pra começar vamos lá com as roupas. Pra começar eu comprei esse cachecol na Blue Steel, que é uma loja que vende dentro da Renner também, mas eu não comprei esse dentro da Renner. Eu comprei na Blue Steel um cachecol que é roxo, azul, verde e marronzinho pro friozinho. Eu paguei nele, deixa eu ver, 50 reais no cachecol, meio carinho né gente. Mas eu gostei muito, muito, muito. Eu não gosto muito de cachecol, nem de lenço, nem dessas coisas. Eu não, sei lá, eu não gosto muito, é difícil eu falar, nossa que bonito, tá, eu vou usar. E esse eu gostei bastante. Aí eu falei, ah, eu vou comprar, vou usar agora na viagem de Porto Alegre, agora que tá no inverno, vou aproveitar. E eu comprei ele na Blue Steel. Ah, vamos lá, botinha, vou comprar um sapato, gente. Adorei essa botinha, ó. Ela é de salto. E de cano baixo. Ah, eu adorei, adorei. Eu comprei ela na Renner. Ela custa 229 reais. Meio carinha, então eu tenho que usar bastante. Vamos ver, em vários looks a partir de agora com ela. É, mas eu comprei ela pra, pro encontrinho também. E, ah, eu gostei bastante, gente. Comprei. Eu tava afim de duas botas. Essa e uma marrom. Aí, uma marrom que era basiquinha de camurça, assim. Aí eu fiquei olhando, fiquei olhando, e essa era a mais glamourosa. Eu falei, ah, vou levar a mais glamourosa mesmo. Deixar marrom pro inverno do ano que vem. E aí foi. Comprei essa. Comprei este casaco verde. Que é um casaco bem grandão. Um verde tipo esmeralda, assim. Casaco verde bem grandão. Vocês vão me ver em alguns looks com ele. Então, não dá pra ver direito, talvez, na filmagem. Mas eu vou tirar várias fotinhos com ele agora também. E eu comprei ele na Renner. Só que ele é da Blue Steel. Só que eu... Ele é da marca Blue Steel, mas eu comprei ele na Renner. E eu paguei nele... 160 reais. É, eu comprei ele porque, além de eu ter achado a cor super bonita, super diferente. É, ele é bem quentinho, bem grosso. Porque eu vou passar um friozinho meio forte em Porto Alegre, né? Então, eu já comprei ele, assim, bem quentinho pra isso. Pra eu suportar o friozinho que vai estar lá. E se não tiver dando pra ver direito, eu vou fazer looks com ele. Então, vocês vão ver mais vezes esse casaco. Mais casaquinhos. Eu comprei este casaquinho aqui. Rosa. Uma jaquetinha, né? Uma jaquetinha de sarja rosa. Também é da Blue Steel. E nessa jaquetinha eu paguei 89 reais. Eu comprei ela pra usar no look do encontrinho. Vai estar frio, mas dentro do salão vai estar quentinho. Eu acho, né? Senão eu vou ter que mudar de look. Mas, é... Então eu comprei essa jaquetinha pink. Rosinha clara, na verdade. Gostei bastante dela. Vai ter looks também. Tudo que eu tô mostrando aqui vai ter look, gente. Não se preocupe. Comprei outra jaquetinha. Eu fiquei na dúvida de qual eu comprava e acabei comprando as duas. Então eu comprei essa de militar. Eu achei que tinha igualzinha, só que essa é militar. Verde militar. Tem umas caveirinhas, assim, na mancha do militar. Não dá pra ver direito. Só olhando bem de pertinho. Eu só vi, tipo, depois que eu comprei. Quando eu comprei eu não tinha visto. Não tinha reparado. Pra mim eram só manchas mesmo. E ela custou... Essa aqui custou R$99. Foi mais cara que a rosa. Comprei os shortinhos que eu pretendo usar no encontrinho. Que é de corinho. Bem macio. Bem gostoso. Também da Blue Steel é que, gente, eu sou assim. Eu não consigo comprar o look do tipo, eu compro shorts, depois eu vou procurar uma blusa que fique legal. Eu preciso ver o look todo junto e comprar. Eu não consigo... Eu até consigo. Mas é que quando eu vou sozinha no shopping é difícil, gente. Eu preciso de opinião dos outros. É complicado. Eu fico comprando sozinha e eu não consigo, tipo, ah, vou comprar um shorts e aí vou usar aquela blusinha que combina. Ao menos que eu esteja com alguém e a pessoa me ajude a pensar nisso. Se não, eu fico com medo de não achar depois ou de não achar nada legal e acabar comprando uma peça que eu não vou usar com outra coisa. Eu não sei. Então, eu entro na Renner, por exemplo, ou na C&A. E já, tipo, procuro a parte de cima com a parte de baixo. E já penso no sapato que eu tenho em casa. Se não, eu vejo um sapato. Já penso no look completo. Assim, quando é pra alguma ocasião específica. Então, eu já penso no look todo. E aí, eu tento comprar sempre na mesma loja. Então, que nem esses da Blue Steel. Eu vi os shorts, eu comprei. É da Blue Steel, mas eu comprei na Renner. Os casaquinhos. O rosa eu já tinha gostado. Eu ia levar, só que eu não tinha achado uma blusa pra usar por baixo. Aí, eu acabei comprando os shorts. Aí, eu fui na Blue Steel porque eu lembrava que tinha uma blusinha que eu tinha gostado. Aí, lá tinha o casaquinho. Aí, eu já aproveitei e já comprei os dois pra fechar o look. Então, esses shorts que eu paguei R$79,00 nos shortinhos da Blue Steel. Super fofinho. Que eu vou usar. Vai ter fotinho também. E a última peça de roupa que eu comprei foi essa blusa que tem o tema do Mickey. Também da Blue Steel. Que eu paguei R$35,00. Que é essa daqui. Adorei, adorei. Que tá escrito... Logout is the hardest button to click. E é como se fosse a mão do Mickey e também a mão do mouse. Pra clicar. Que realmente, né gente? Sair de algum Facebook da vida é difícil. É difícil. Agora, vamos para a parte das bijus que vocês estavam pedindo, pedindo, pedindo pra eu mostrar. Que é as comprinhas que eu fiz na 25 de março. Eu não comprei, nossa, tanta coisa assim, não. Mas eu comprei algumas coisas que eu gostei bastante. É que a gente foi um pouco tarde pra 25. Então, a gente, tipo, não deu tempo de ver muita coisa. A gente também tava bem cansado. E eu também não podia gastar muita coisa. Então, foi até bom que eu não... Não deu tanto tempo assim. Vamos lá. Pra começar, tenho este colar. Que é um colarzão dourado. Fica aqui. Que eu paguei... 20 reais. Nele. Então, gente, não me perguntem a loja que eu comprei na 25. Porque a gente foi rodando, rodando, rodando. E aí, você entra num shoppingzinho, você atravessa, vai parar em outra rua. A gente começou pela rua 25 de março. Aí depois a gente saiu em outra rua. Depois eu sei que a gente foi pra Ladeira Porto Geral. Na Ladeira Porto Geral foi onde a gente comprou a maioria... Eu comprei a maioria das bijus numa lojinha lá. Mas eu não sei qual foi na lojinha. Aqui tá o nome Trend. Deve ser a lojinha. Deve ser o nome da loja. Provavelmente. Não sei. Mas era na Ladeira Porto Geral que eu comprei a maioria das bijus. Mas teve algumas outras lojinhas no meio do caminho. Que nem a lojinha das capinhas de iPhone. Eu não tenho certeza qual a rua que era. Não sei se era na própria rua 25 de março. Não sei. A gente se perdeu lá. Meio que vai entrando, vai olhando. A gente foi se perdendo. Então, não sei falar onde eu comprei. Sei que foi lá no miolo. Mas muita coisa você vê numa loja, vê na outra. Tudo repetido. Então, não tem muito segredo. Não. É só ir entrando nas lojinhas de bijuteria. Então, esse eu paguei 20 reais. Esse colar que é um crucifixo com um monte de pedrinhas. Aqui. Eu estou usando ele direto. Aqueles colares compridão. Fica compridão. Eu não lembro quanto eu paguei. Que eu já tirei a etiqueta. Mas eu acho que foi mais ou menos uns 20 reais também. Eu gostei bastante dele. Bem bonito. Comprei uma pulseira de mão. Que eu estava doida. Eu precisando comprar uma. Corri muito atrás disso na 25. Fiquei procurando. Foi essa daqui. Que também é o crucifixo. Que eu já postei até fotinho no Face. No Instagram. Eu adorei. Eu estava muito querendo comprar uma dessa. Para experimentar. E assim. Falar que incomoda. Assim na mão. Não incomoda. Não machuca nem nada. Mas ela está um pouco grande. Para mim a mão. Então, de vez em quando. Ela dá umas escapadinhas. Aí isso dá uma certa incomodada. Mas ela na mão mesmo. Fica. Eu gostei bastante. Vou usar. Vou usar em alguns lugares. Não é aquela coisa que. Que nem anel. Tem certos anéis. Que você coloca. E não tira nunca mais. Que você se acostuma com ele. Ele é super confortável. E você até esquece que está usando. Ela não. Ela você tem que ficar arrumando. Se ela escorregar e tal. Mas é bonita. Para usar assim. Nos lugares. Eu paguei. Dezessete. Dezoito reais. Mais ou menos. Nessa pulseira. Procurei em várias lojas. A maioria. Eu achei por trinta e quatro reais. Mas aí. Ficava grande na minha mão. Eu falava. Não vou levar. Não vou levar. E aí. Acho que numa das últimas. Que a gente foi. Eu falei. Ah não. Tem que levar. Eu queria muito experimentar. E aí. Acabei pegando essa. Outra coisa. Que eu comprei. Foi. Este anel. De coruja. Gigante. Esse big anel de coruja. Que. Ele é de dois dedos. Dá para dar uma apertadinha aqui. Eu paguei nele. Dezoito e noventa e nove. Lindo né gente. Comprei. Dois anéisinhos de falange. Um de crucifixo e um de lacinho. O de crucifixo eu paguei cinco e quarenta. E o de lacinho eu paguei quatro e oitenta. Que são esses daqui. O de lacinho e o de crucifixo. Comprei esse anel. Esse anelzinho aqui. São dois na verdade né. Que é um de pedrinhas e um de corações verde água. Comprei. Esse aqui eu acho que eu paguei uns vinte e poucos. Uns vinte e cinco reais. Comprei esse anelzinho aqui. Que é dourado. E tem uma pedrinha. Um solitáriozinho. Gente eu paguei seis reais nesse anel. E eu comprei ele porque eu quero comprar na verdade um de prata. Pra colocar em cima da minha aliança. Pra segurar a minha aliança que ela tá um pouco grande e eu não tô querendo apertar. Então eu tô querendo comprar um desse daqui em prata. Só que como tava seis reais né. Eu não resisti. Acabei comprando e tô usando ele por enquanto. Pra segurar a aliança. Mas eu vou comprar outro prata pra combinar melhor. E por último eu comprei este brinquinho aqui. Que é aqueles brincos que você coloca... Aqui você coloca o brinco na orelha mesmo no seu primeiro furo. Isso aqui passa por trás da orelha. E aqui fica penduradinho essa cruz na orelha. Bom agora vamos falar das comprinhas que eu fiz na Santa Efigênia. Eu fui na Santa Efigênia comprar algumas coisinhas. Para a minha câmera. Pra filmagem e tudo mais. E eu comprei esta luz. Que é uma luz de LED. Ela tem 76 LEDs. Custou 200 e... Custava 250. Acho que eu comprei por uns 220 reais por aí. E ela é pra filmar. Ela tem uma rosquinha em cima. Que você coloca em cima da câmera. A minha câmera por ser compacta. Como eu não tinha esse espacinho. Eu comprei uma outra coisa que eu vou mostrar pra vocês. E aí ela fica na lateral da minha câmera. Acesa durante os vídeos. Pra iluminar de frente. Assim como está iluminando. Eu não sei se está direito. Porque... Né? Não tem ninguém pra ver pra mim. Pra me ajudar a gravar os vídeos. Então fica assim. Mas ela vem também... Ela vem com um plastiquinho pra pôr na frente branco. Pra dar uma espalhada na luz. Vem com um laranja. Pra deixar mais quente o vídeo. E vem com um roxo. Pra deixar mais frio. Depende de onde você está gravando. E por aí vai. E... O nome dela é LED Video Light. Marca eu não sei. Ela é a pilha. Existe a bateria. Existe de bateria também. Mas eu comprei a pilha. E comprei pilhas recarregáveis. Pra... Ficar recarregando. Não ficar tendo que comprar a pilha toda hora. Porque a de bateria. Ela tem que ficar com a bateria zona encaixada. E ficar muito pesada. E eu falei. Não. Melhor a de pilha. Mais prático. Mais fácil. Então a câmera é assim. É um quadradão. Aí aqui ficam as pilhas. Vão quatro pilhas. Aqui fica o liga e desliga. Na frente tem essa telinha que eu mostrei as outras pra vocês. Aí aqui são as 76... Os 76 LEDs que tem. Então quanto mais luzinhas, mais potente. E aí você liga... Aí você liga pra iluminar os seus vídeos. E aqui é onde você... O lugarzinho de encaixar ela na câmera. E comprei o tripé. Que eu paguei... No tripé eu paguei cento e... Eu acho que eu paguei cento e trinta. Cento e vinte. Cento e trinta eu acho que eu paguei no tripé. Tinha tripés mais baratos. Mas eles eram mais frágeis, eu achei, sabe? Mas... Assim... O cara falava pra mim... Ah, mas a sua câmera é compacta. Que é a pequenininha da Canon. Ah, a sua câmera é compacta. Não precisa de um tripé tão resistente. Só que eu pensei... Bom, futuramente eu troco de câmera. Aí eu preciso trocar de tripé? Tipo, não, né? Ou a Alina pede meu tripé emprestado. A câmera dela é grande. Aí ela põe o tripé e quebra. Aí eu falei... Ah, não. Já vou comprar um tripé mais resistente. Pra uma câmera um pouco maior. E aí, quando eu tiver câmeras maiores, o tripé tá vivo ainda, né? Então eu comprar um tripézinho, aí eu coloco uma câmera... Quebrou. Aí eu tenho que comprar outro tripé. Aí eu comprei um já mais resistente. E... E comprei um adaptador. Que eu paguei trinta reais no adaptador. Porque como a minha câmera não tem o buraquinho de cima pra encaixar a luz, eu tinha que colocar a luz em algum lugar. E aí existem poucos tipos de adaptadores. E eles são meio carinhos. E esse era o mais barato que tinha. Que a câmera fica na... A luz fica na lateral da câmera. E... E eu procurei... A luz foi assim. Eu procurei a luz em vários lugares. Só que... Ai, só tinha a maior de duzentos e poucos LED. Custava uns quatrocentos reais. Eu falava... Não, gente. Muito caro. Eu quero a de menos. Ai, tá em falta. Tá em falta. Eu tive que ir rodando. Eu fui em vários. Em vários caras. Fui rodando até achar um que tinha essa de setenta e seis LEDs. Que era 220... Que eu paguei 230 reais. Aí eu comprei essa que era a mais barata. Foi uma das mais baratas que eu achei. Acho que foi a mais barata que eu achei. E o adaptador eu comprei com um outro cara. Comprei junto com o tripé. Já comprei antes de ter comprado a luz. Porque eu queria comprar a luz. A luz era a certeza. Então esse é o meu tripé. Ele tem dois lugares de ajuste de tamanho. Ele fica bem compridão. Aí aqui tem mais um ajuste de tamanho. Que é uma... Você vai rodando. Ele vai aumentando. Isso daqui. Então aqui é onde você encaixa a câmera. Mas no momento está com esse adaptador. Que é aqui onde eu encaixo a luz. E aqui eu encaixo a câmera. Então ele veio... Esse adaptador veio com uma rosquinha. Que eu rosquei onde ficaria a câmera no tripé. E aí fica essa rosquinha. Para colocar a câmera aqui. E a luz em uma das laterais. Então aqui eu regulo a altura. Tudo regula a altura. Bonitinho. O tripé é um pouco... Bonitinho. E é um tripé mais resistente. E essas foram as minhas comprinhas do mês de maio. Comprei demais no mês de maio. Não vou comprar no mês de junho, gente. Vou me segurar. Não vou comprar. Não vou comprar aqui. Eu fiquei tão ansiosa para o encontrinho. Que eu acho que eu entrei à loucura. Fui à loucura. E a coisa do tripé e da luz. Foi um investimento para os vídeos ficarem com uma qualidade melhor. E a câmera também, claro. Que agora, espero que todos eles eu comprei de uma qualidade razoável. Para durar por bastante tempo, né. Então espero não ter que gastar com isso de novo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. das minhas comprinhas. Até a próxima. Até o próximo mês. Porque tá... Né? Mas o próximo mês eu acho que o vídeo vai ser bem mais curtinho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos. Tchau, tchau.